É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vai tomar um com corona É o DJ Rei, o mais brabo Usa, abusa, faz o que quiser As piranha que dão pra lhe goza de fuder em pé Vai ela, usa, abusa, ela faz o que quiser As piranha que dão pra lhe goza de fuder em pé Usa, abusa, faz o que quiser As piranha que dão pra lhe goza de fuder em pé Vai ela, usa, abusa, ela faz o que quiser As piranha que dão pra lhe goza de fuder em pé Novinho que traz a foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tuba fora, tu sente a prisão sentando no pinto Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, dentro nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, dentro é assim, ó Novinho que traz a foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tuba fora, tu sente a prisão sentando no pinto Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, dentro nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, dentro nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, dentro nós tem um menino Vai tomar nu com corona É o DJ Rei, o mais brabo Usa, abusa, faz o que quiser As piranha que do pai lhe gosta de fuder em pé Vai, ela usa, abusa, ela faz o que quiser Usa, abusa, faz o que quiser As piranha que do pai lhe gosta de fuder em pé Vai ela ousar, abusar, ela faz o que quiser As tiranhas que topam e gostam de fuder em pé Novinho que traz a foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafora, tu sente a prisão sentando no pinto Aham, vou sentando sorrindo, aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, tá foda, dentro nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo, aham, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora, tá foda, dentro nós tem um menino Vê se tu goza pra fora, tá foda, dentro nós tem um menino Aham, vou sentando sorrindo Aham, vou sentando sorrindo Vê se tu gosta pra fora Essa porra, foda-se, nós tem um menino